Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tu é muito idiota. Ah, meu Deus. Era uma chance da gente ir embora, cara. Cara, pelo menos aprendi alguma coisa. Não puxa a cordinha que tem embaixo. Ah, meu Deus. Tu é muito burro, periquito. Cara, guarda isso aí, velho. Deixa ele longe de mim, cara. Ah, meu Deus do céu. Ah, por que você também não me falou que a cordinha era pra adicionar ele? Porque eu também não sabia, cara. A gente tinha que aprender, né? Mas você já quer fazer isso aí mexendo em tudo. Ah, eu achei que tava estragado. Daí eu puxei a cordinha e ele estourou. Eu achava que tinha que acender com fogo esse negócio, mas... Fogo! O quê? A gente precisa de fazer uma fogueira, cara. Mas como que a gente vai fazer uma fogueira? Não tem fogo, cara. Vou ter que ficar raspando pauzinho aqui. Olha só o fogo que a gente tem. Ha, ha, o sinalizador. Verdade, ele esquenta, cara. Mas como que a gente vai fazer uma fogueira? Ah, ó. Eu sei como é que faz. A gente vai precisar de madeira. De madeira e pedra. Pedra a gente tem aqui. Madeira eu tenho aqui. Beleza. Beleza, beleza. Cara, então você vai preparando a fogueira aí. Eu vou tentar pescar alguma coisa aqui, cara. Tá, eu vou preparando ela aqui. Cara, ó. A gente tem que prender as galinhas, velho. Olha onde elas tá. Pera, é assim, assim, assim. Brick, olha aqui. Pera aí, pera aí, periquito. Tô preparando a fogueira aqui. Caraca, tem outra ilha lá do outro lado. Tá. Agora, periquito, agora a gente vai ter que fazer assim, ó. Meio que juntar a madeira com a pedra. Beleza. Beleza. Tá, consegui fazer. Conseguiu aí, cara? Consegui. Tá aqui já. Ô, luco. Olha lá, Brick. Mas vem cá, vem cá, vem cá. Tá vendo lá no horizonte? Lá você consegue ver? Tem outra ilha lá, periquito. Dá pra gente tentar ir lá pra lá depois, cara. Pra ver o que a gente encontra lá. Quem sabe a Ju não tá lá, cara. Já pensou? Verdade. Será que ela saiu nadando e foi pra lá? Ah, nadando. É muito longe pra ir nadando lá. É verdade. O cara vai ter que pegar essas galinhas logo, velho. Elas vão embora. Verdade. Eu preciso... Ah, é gelada a água. Vai. Pera. Aqui. Tá, caraca. Eu vou tentar achar sementes aqui pra gente pegar essas galinhas, cara. Tá, eu tô empurrando elas aqui, cara. Pelo menos pra elas saírem da água. Porque elas vão fugir, cara. Se deixar elas aqui, elas vão fugir. Sabe o que é complicado, periquito? Porque pra gente procriar as galinhas, a gente vai precisar sempre de semente. Cara, a gente tem que ir pegar mato aí, do mato, sei lá, de algum lugar. Cara, tem muito peixe aqui nesse lago, aqui nesse mar, nesse negócio imenso. Só que eu não tô conseguindo pegar nenhum. É, cara. Tenta aí. Vai tentando. Eu vou tentando fazer aqui pelo menos uma plantaçãozinha pra gente ter semente infinita aqui. Aqui, beleza. Eu peço os peixes pulando do lado ali, mas nenhum vai, cara. Fazer uma enxada assim. Boa. Caraca, eu não tenho paciência, velho, pra ficar pescando. Pelo menos um peixinho a gente precisa. Calma, periquito. Acredita em Deus, mano. Eu acredito. Mas nessa fora aí... Ai, quase que eu pego o peixe, cara. Não peguei. Eu não acredito nisso. Pera. Que bem que dizem que pra pescar tem que ter paciência. Eu não tenho paciência, cara. Tem que ficar esperando. Acho que você que tinha que pescar. Eu também não tenho paciência pra essa bosta, não. Pera. Pera, pera, pera. Beleza. Cara, a gente tá no mar e nem um peixe vem, cara. Até lá no laguinho do lado da casa da minha avó eu consegui pegar mais peixe do que aqui. Calma, periquito. Beleza. Tá vindo, tá vindo. Tá, periquito, eu consegui fazer uma... Peguei um peixe. Boa! Peguei, peguei. Olha aqui. Nossa, ele tá tremendo. Ele tá meio vivo, hein. Tem que matar ele. Caraca, escorregou. Mata, mata. Aí, matei. Pronto. Olha só, eu fiz um garzinho aqui pra gente... Caraca, velho. É, e o meu avô, ele fazia meio que uma farinha, cara. Que precisava de osso. E a gente pegou bastante osso, pelo que eu me lembro. Farinha de osso? É. Aqui, tem bastante osso aqui, ó. Era mais ou menos assim que fazia. Boa, fiz. Nossa, eu fiz muita. Beleza. Tá, eu acho que... Ó, parece mágica, né, cara? Mas não é, é... Caraca, olha só. Pois é, meu... Eu vou tentar pescar mais um peixe, que eu fiquei empolgado agora. E eu tô... Eu tô... Eu sou fazendeiro aqui. Cara, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa pra esquentar a comida, cara. Uma fornalha, né, cara? Que nem a gente fez lá na primeira ilha. Verdade. Aproveitar a fogueira pra fazer a fornalha. Peguei mais um peixe! Boa! Tô aprendendo a pescar, cara. Agora sim. Agora vai, hein? Caraca, mano. A galinha botou um ovo. Dá pra fazer... Olha! Peguei o ovo da galinha aqui. Dá pra fazer um bolo. Eu vou guardar esse resto de farinha de osso pra... Pra depois, se a gente precisar. Beleza. Vou botar isso aqui. Tá, eu peguei alguns trigos também. Dá pra gente fazer alguns pães aqui. Pronto. Fiz dois pães. E outra coisa. A gente precisa assar essas coisas, cara. Eu tô tentando pescar aqui ainda, cara. Eu quero pegar pelo menos mais um peixinho. Tá. Cara, eu acho que eu guardei pedra em algum dos baús aí dentro da nossa moradia. Mas eu já gastei todas. Eu tive que fazer enxada, picareta. Tive que fazer pra... Pra... Pra fazer a fogueira também. Eu tô com três pedras aqui. Eu vou precisar de oito. Caraca, velho. Parece que acabou os peixes aqui e não vem mais nenhum. Tem um monte pulando aqui, mas nenhum. Caraca, tá difícil achar pedra agora, hein? Eu tô com fome. Ah, tá. Mas enfim, eu vou tentar te pegar essas galinhas aqui. Vem, galinha. Vem, peixinho. Ah, velho. Eu pesquei um osso. Vai, 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 vai pra lá, vai. Ah, não acredito nisso, cara. Ali já não tá mais bom pra pescar, Brick. Eu pesquei um peixe. Pesquei um osso agora, cara. Tô pegando uma galinha aqui. Vem, galinha. Boa. Que isso? Vem pro papai. Ah, periquito. Tem um frango fresquinho aqui pra gente. Não vai cozinhar esse frango? Com certeza. Só que você tem que ir atrás de madeira, de pedra pra mim, cara. Tá, eu tô tentando pescar aqui pelo menos mais um peixe, cara. Porque dois não vai ser o suficiente. Um pra mim, um pra você. Não vai matar a nossa fome. É verdade. A gente vai precisar de mais. Mas beleza. Tá, eu tô pegando essas galinhas aqui. Eu acho que galinha sustenta mais do que peixe até. Porque tem hormônio, frango e tudo mais. Mas a gente tem que ficar procriando elas, né? E a gente não pode contar só com as galinhas. Vai que um dia elas acabam. A gente tem que explorar o que a gente tem de melhor aqui. Que é o mar em todo, né? Verdade. Tá, vai galinha. Vem, 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 galinha. Vem. Caraca, mano. Só tem negócio poluído aqui, cara. Olha aqui o que eu pesquei agora. O que você achou? Sei lá, uma cela de cavalo. Parece. Caraca. Ah, mas pode ser útil se a gente achar um cavalo. Ah, mas coloca na galinha. Não dá, cara. Você é burro. Ah. Dá pra botar em um porco. Eu já andei em um porco. Você já andou em um porco? Em um porco? É. Ah, você é doido. Eu não. Eu sou da cidade, né? É, eu já andei em um porco. É mó da hora. Cara, eu vou procurar pedra, cara. Porque não tá dando pra ficar pescando, não. Eu já pesquei osso. Pesquei agora uma cela. Tô perdendo muito tempo com isso. Só que não tem mais pedra aqui, cara. Aparece em volta. Vem, galinha. Vem. Boa. Ah. Ah. Vai. Tá, eu tô botando todas as galinhas dentro do buraco. Depois a gente passa elas pro galinheiro. Boa. Tá, a gente tem três galinhas. Eu acho que dá pra procriar. Caraca, velho. Toda hora que eu quebro algumas pedras aqui, elas laçam uns bichos esquisitos. Pera, pera. Deve ser formiga, Piri. Formiga gigante? É uma formiga gigante. Cara, eu acho que acabou a pedra da ilha. Tá. Não é possível. Essa pedra não dá pra quebrar. Ô, Piri, eu vou... Daqui a pouco já deve estar anoitecendo. Eu vou colocar a nossa... A nossa campfire aqui. Tá. Eu tenho mania de falar em inglês, mas é fogueira. Tanto faz. Tá, vou tá aqui. Pronto. Olha só, cara. Que da hora. Nossa, tá quentinho aqui, cara. Você já colocou aí, já? Só faltou um Marshmallows. E o meu avô contando histórias e a minha mãe tocando violão. Nossa. Ai, ai. Caraca, cara. Ai. Eu posso subir nessa fogueira? A Ju cantando, você falando besteira. Ai, besteira. É sempre eu falando besteira. Cara, eu consegui pegar umas pedras aqui, ó. Você falou que sabe fazer uma fornalha, né? É. A ver se vai conseguir. Tá, preciso só mais uma pedra. Mais uma? Sim. Não, já peguei aqui, tchau. Porque eu não tô achando mais pedra aqui. Boa, fiz. Beleza. Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Agora é só pegar carne, assar e já era, cara. Beleza, cara. Eu tô pegando mais algumas pedras aqui. Ai, esses bichos de novo. Eita. Ai, sai daqui, bicho. Ah, periquito, mas a gente tá ficando sem combustível, velho. Pra fornalha. Que combustível você fala? Gasolina, álcool, o quê? Diesel? Não, carvão, cara. Pra fornalha. Carvão pra fornalha, cara. Não, já achei já, beleza. Ai, ai. Deixa eu ver as coisas que eu tenho aqui dentro. Eu tenho alguns recursos aqui ainda. Bricky. Oi. Tá começando a chover, Bricky. A fogueira. Ai, ai. Não, 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 não. Não, não, não. Caraca, pera, 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 pera. Vai ter que tampar ela. Peraí, vou acender com isso aqui. Pera. Vou colocar aqui. Ah, não. O sinalizador. Bora. Mas ainda tá um pouco acesa. Peraí, eu tô tampando, eu tô tampando. Ah, eu gostei do sinalizador à toa, periquito. A gente não tem chance de voltar agora, se passar. Assopra, assopra, assopra. Ela tá acesa ainda, ela tá acesa. Caraca, velho, eu consegui tampar a tempo. Ah. Nossa, cara, tô com frio. Meu Deus, vou entrar aqui. Ah, periquito. Não acredito, olha o que eu fiz, mano. Peraí. Que barulho é esse, periquito? Caraca, mano. Parece um avião, cara. Um helicóptero, sei lá. O que é isso? Um helicóptero, sei lá. 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 Um helicóptero, sei lá.